Orar faz muito bem. Bom dia, hoje é sábado, 4 de maio de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, Enquanto Ele Não Vem. Nosso texto se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 4, verso 2. Continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Oração é uma ferramenta eficaz na comunicação com o Altíssimo. Não precisa marcar hora, nem lugar. Basta você levar seus pensamentos ao céu e começar um contato imediato. Não tem cerimônias, nem um ritual específico. O Senhor está disposto sempre a nos atender quando buscarmos de todo o nosso coração. Nós, cristãos, temos um costume que, particularmente, acho muito bom e humano. Pedir aos outros que orem por nós. Isso cria um ambiente de aproximação, de amor e compaixão uns pelos outros. Me sinto muito bem e útil quando alguém me pede para orar. Sinto, nesse momento, que Deus pode me usar para interceder por outra pessoa. Esse costume não é nenhuma novidade. O apóstolo Paulo usou desse expediente muitas vezes. Ao escrever aos Colossenses, ele pede que orem, mas não uma única vez, e sim de maneira contínua. Vigiar em oração, com ação de graças, louvando a Deus. Paulo, como pregador da palavra, enfrentava muitas dificuldades. Havia lugares que era até expulso. E o motivo da oração era para que as portas fossem abertas, para ele entrar com o Evangelho Eterno em todos os lugares. O poder das trevas não resiste um grupo de filhos de Deus fiéis, orando para que Deus abra as portas para a pregação da palavra. Há poder na oração de um justo. Orar faz muito bem. Precisamos desenvolver mais o hábito de orar, continuamente. Orar quando levantar, durante o dia e em toda oportunidade, podemos falar com Deus. Ao deitar, temos a oportunidade de agradecer a Deus por todos os livramentos do dia e pedir que Ele vigie nosso sono, nos dando o privilégio de acordarmos para mais um dia de vida. Isso é maravilhoso. Martinho Lutero disse que a oração é o suor da alma. A oração deve ser uma conversa com Deus, nada decorado, mecânico e enfadonho. Não precisamos nos isolar da sociedade para isso. Podemos viver uma vida normal e, mesmo assim, vivermos em oração. A escritora Ellen White escreveu em sua obra Caminho a Cristo. Deus não espera que nos tornemos eremitas ou monges e que nos isolemos do mundo a fim de tornar-nos interessados em atos de adoração. Nossa vida deve ser igual à de Cristo, nos dividindo entre o monte da oração e o contato com as multidões. Somente quando temos uma vida de oração, estaremos mais preparados para entender as lutas da vida. Paulo acreditava tanto no poder da oração que não perdia a oportunidade para pedir aos seus irmãos que orassem por ele. Podemos agir da mesma forma. Orar uns pelos outros, pedir que orem por nós e nos dispormos a orar pelos outros também. Desenvolva o hábito de orar pelas pessoas. Doentes, necessitadas, problemas dos mais variados possíveis. E você vai ver que irá esquecer até dos seus problemas e será um vaso nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Daniel, quando cativo pelo reino Medopessa, orava três vezes ao dia. Ia para o seu quarto, abria janela rumo à sua pátria, Jerusalém, e clamava a Deus. Aproveite o dia de sábado para dar uma pausa em suas atividades semanais e dedique tempo à oração, a conversar com teu Criador. Que Deus te abençoe e lembre-se, orar faz muito bem. Oremos, então. Obrigado, Senhor, por essa ferramenta espetacular, a oração, onde entramos em contato contigo a qualquer momento. Que possamos fazer uso dela sempre, mantermos comunhão contigo. Nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aproveite e deixe aqui nos comentários qual é o melhor horário para você orar, que você se sente melhor para falar com Deus. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.